O lançamento dos trabalhos de 2019 da Biblioteca Itinerante de Humoarama foi realizado no Centro Cultural Vera Schubert. Coordenada pela professora e escritora Ângela Russi, a iniciativa vai levar para as escolas a emoção dos filmes, com o tema Literatura e Cinema. Serão trabalhados livros que viraram filmes e animações de sucesso. No dia do lançamento, os presentes puderam ter uma mostra da apresentação teatral, que será apresentada nas escolas. Vai ter bonecos e projeção simulada, com desenhos inspirados no livro As Aventuras do Avião Vermelho, escrito em 1936 pelo autor gaúcho Érico Veríssimo e levado para as telas em 2016, através de uma animação. Todo o trabalho é artesanal. Em todos os anos, o ônibus recheado de livros é decorado e a organização prepara adereços, ornamentação e ferramentas para apresentar as histórias e envolver as crianças. A Biblioteca Itinerante já soma mais de 100 mil visitas nas escolas municipais ao longo dos anos de sua passagem pelos estabelecimentos. E para as crianças, o ônibus é uma atração à parte, com uma lista enorme de livros infantis e um ambiente próprio para leitura. E neste ano, o prefeito de Humuarama, Celso Pozobon, anunciou a autorização para a compra de um novo veículo que abrigará o projeto.